As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Conte tu forma Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Conte do forró Nem parou pra pensar em nós As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Destruiu o nosso amor Nem parou Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Conte do forró Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós